. Nicolas está em sétimo. Vamos ver ele passar. Vamos lá, Nicolas? A ver, Nicolas? E um dos mais rápidos do mundo foi fora da Nova Zelândia, nós estamos falando sobre Antoine Poudreau. Boa, Nicolas! Completando a primeira volta, vamos para a segunda. A primeira da Júnior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As eu disse, a tough part of the race to be in. As eu disse, a field is kind of blown up a little bit. Feel a little bit tired, feel a little bit of fatigue. Obviously, some of those dark spots we're talking about in the Rocks here. Racer number 42, Brad Hudson from New Zealand. Brad trying to get into a good burn. Aqui está o Rompomis, o Rompomis, o Rompomis, o Rompomis, o Rompomis, o Rompomis, se você quer ver, se você não tem o flow. Rompomis, Luiz Chimaco, tem o número 37, o roger Walder, o New Zealand Racer. Racer 116, também o USA Racer, isso é Lucas Newcombe, Rompomis 123, come on, o Rompomis. Vamos lá, vamos lá. Então, time national rider there, for team Brazil, Cecil, looking very good in our junior race. Two to go for the U23 men, and one to go for the juniors. We will have a women's elite cross-country at 11. Primeiro colocado da junior, Nelson Holandes, Anthony Kuter. Oh, man, time just looked like another day on the track, that's for sure. Really started to put... Segundo colocado. Terceiro. Parabéns para o Nicolas aí. Ae, Celso. Eita. O brasileiro que tá ligado aqui. Filmei tantas voltas. Foi bem pra caramba. Paguei com a bola pra fazer a bola, hein? É isso aí. Vamos lá pro pódio. Vamos lá. É nóis. Qual que é a parte do circuito que você mais gostou? O que era mais difícil? A chegada. A sofrida. A chegada. A chegada. A chegada. Eu tava tentando descer. Eu tava tentando descer. Eu não tava soltando a descida, não. Porque tinha muita pedra, sabe? É. O outro cara que passou só no ar. Você viu? Sem o pneu. Só com a roda de ferro. Ele conseguiu trocar a roda aí? É isso aí. Rocky Rosana, UCI Mount Mike World Cup. Presented by Shimano Awards. Here at third place. Racing for Team Brazil. With a time of 1h13. Give it up for Mr. Nicolas Selster. E em segundo lugar, com a time de 1.11, RACING FOR CANNADEL FACTORY TEAM RACING RACING FOR TEAM USA, RACING FOR USA, RACING FOR NEGAN SWENSON, pego seu perdão. E aí? All right, ladies and gentlemen, the fastest men junior, RockyRose.net, UCI, Mountain Bike, World Cup, presented by Shimano from Trek World Racing, out of New Zealand, give it up for Anton Cooper! RACING FOR CANNADEL FACTORY TEAM RACING FOR CANNADEL FACTORY TEAM Um dia mais, mais uma vez, parabéns aos seus meninos. Obrigado, Adriana Montgomery, a apresentadora. E a outra outra, por Bad Kill Creamery.